Olá! Neste vídeo, eu vou falar sobre a importância da vacinação no controle de doenças, utilizando como exemplo a história da tuberculose no Brasil. Como visto no vídeo anterior, as vacinas são importantes no controle e na prevenção de doenças. As vacinas protegem o nosso corpo contra patógenos que provocam doenças graves, que podem, às vezes, levar até a morte. Nesses desenhos, nós temos a representação aqui de um indivíduo que tomou a vacina contra determinada doença e continuou saudável. E aqui, um indivíduo que não tomou a vacina, teve a doença e seu quadro pode progredir e até mesmo levar à morte. Bom, além disso, a vacinação protege os indivíduos que receberam e também ajuda a comunidade como um todo. Por exemplo, os indivíduos que receberam a vacina aqui, representados com o sinal positivo, eles estão saudáveis. E os que não receberam, representados com o negativo, são os indivíduos que não estão saudáveis. Então, quanto mais pessoas ficam protegidas, menor é a chance delas, vacinadas ou não, de ficarem doentes. As vacinas, então, protegem o nosso corpo contra patógenos, que podem ser vírus ou bactérias. Aqui, a representação dos patógenos e dos nossos anticorpos ao combater essas doenças. Algumas doenças que são prevenidas com vacinas podem ser erradicadas completamente, ou seja, a doença não irá mais existir em nenhum local do mundo. A única doença que foi erradicada mundialmente é a varíola, aquela do vídeo anterior. Essa doença teve seu último registro em 1977. O vírus da poliomielite, que causa paralisia infantil, está em processo de ser erradicado. Isto porque ainda existem casos desta doença em alguns países da África e da Ásia, que pode ser levado para qualquer outro local do mundo por pessoas que vieram desses locais, como, por exemplo, turistas ou profissionais que viajam muito. É por isso que é importante que todas as crianças sejam vacinadas, segundo o calendário de vacinação e campanhas nacionais contra a poliomielite. No Brasil, o Ministério da Saúde oferece vacinas contra diversas doenças gratuitamente, através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Baseados em evidências arqueológicas e históricas, nos primeiros casos de tuberculose em humanos, acredita-se que tenha ocorrido em múmias egípcias. Isso mesmo, há mais de 5 mil anos antes de Cristo. E a tuberculose era chamada de peste branca. Na América do Sul, achados arqueológicos também apontam para a presença de tuberculose numa múmia peruana, que morreu pelo menos há 1.100 anos antes de Cristo. E, no Brasil, a tuberculose instalou-se desde a colonização do país, disseminando-se entre classes menos favorecidas. E, a partir do século XX, a doença passa a ser percebida como um preocupante problema de saúde em termos individuais e coletivos. A doença se tornou a partir do primeiro gado domesticado, assim como a varíola. E, antigamente, não existia vacina. Em 1882, Robert Koch descobriu que a tuberculose é uma doença infecciosa causada por um bacilo, uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis. Esse é o nome científico do bacilo causador da doença. E, em 1905, este pesquisador ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por essa descoberta. Mas como essa doença é transmitida? A transmissão da tuberculose ocorre por via aérea. Quando uma pessoa infectada tosse, cospe, fala ou espirra, expelindo, assim, gotículas contendo os bacilos, que irá passar para uma outra pessoa. E a infecção se inicia quando o bacilo atinge, aqui, os alvéolos pulmonares, podendo espalhar para nódulos linfáticos. E daí, pelo sangue, pode atingir tecidos e órgãos, como os próprios pulmões, rins, ossos e até mesmo o cérebro. Uma vez infectado, o nosso sistema imunológico responde combatendo a maioria dos bacilos, levando à formação de granulomas, que são lesões de tecidos mortos contendo a bactéria da tuberculose. Então, aqui mostrando um anticorpo e um antígeno. O nosso sistema imune evita, em até 90% dos casos, a disseminação da doença, mas, em algumas pessoas, a tuberculose supera as defesas do sistema imune e se multiplica, progredindo, assim, a doença. Pessoas com o vírus da AIDS, HIV, pessoas que fazem uso de drogas injetáveis e até mesmo pessoas com diabetes, possuem maiores chances de terem complicações com a tuberculose. As pessoas destes grupos são chamadas grupos de risco. A pessoa infectada, então, pode apresentar estes sintomas clássicos. Tosse crônica, com mais de três semanas, podendo apresentar sangue e muco, suor noturno, fadiga, perda de apetite, dor no peito, perda de peso, febre, além de dores musculares e, em casos mais graves, a eliminação de sangue e acúmulo de secreção no pulmão. O diagnóstico da tuberculose é feito por uma avaliação médica completa, com histórico médico, exame físico, uma radiografia do tórax, como esta, e culturas microbiológicas também estão disponíveis pelo SUS no Brasil. O tratamento da doença consiste em antibióticos tomados durante um longo período, mas a resistência a estes antibióticos é um problema cada vez maior e mais comum da tuberculose. Como medidas de prevenção da tuberculose, estão rastreamento de grupos de risco, detectar e tratar os casos e, a mais importante delas, a vacinação. A vacina contra a tuberculose foi desenvolvida em 1906 pelos franceses Albert Calmet e Camille Guerin, que a chamaram de bacilo de Calmet e Guerin. É por isso que, até hoje, a vacina contra a tuberculose é chamada de vacina BCG. Esta vacina foi desenvolvida a partir de linhagens atenuadas da tuberculose bovina e foi usada em humanos pela primeira vez na França em 1921, mas a imunização com a vacina tornou-se obrigatória somente na década de 60. Após 1946, o tratamento, e não apenas a prevenção da tuberculose, tornou-se possível com o desenvolvimento de um antibiótico chamado estreptomicina. A partir daí, pensava-se que a doença poderia ser erradicada. No entanto, surgiram novas cepas de bacilos resistentes nos anos 1980. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, declarou a tuberculose como uma emergência médica global no ano de 1993, tornando-se um problema de saúde pública associada à pobreza, desnutrição, superpopulação, moradias inadequadas e insalubres. Essa doença foi a principal responsável pela morte de pessoas com AIDS no mundo, nas últimas décadas. A vacina BCG deve ser dada em todos os bebês a partir do primeiro mês de vida. Todos os anos, infelizmente, ocorrem novos casos em 1% da população. E o Brasil é o 19º país com o maior número de casos de tuberculose no mundo. A tuberculose foi também a principal causa de morte por doenças infecciosas, e a maioria ocorreram em países em desenvolvimento. Mas, a partir dos anos 2000, tem diminuído o número de novos casos de tuberculose. A epidemia da tuberculose tornou-se realidade no Brasil, na maioria das cidades, e foi denominada de praga dos pobres. Isso porque está relacionado a má condições de vida e pobreza. Desde 1993, o setor público, então, começa a adotar medidas sanitárias para o controle da tuberculose, assim como foi feito para varíola e febre amarela. Leis para questões sanitárias começam a ser feitas. Ligas, serviços, campanhas e plano emergencial surgem com a participação de várias equipes. Este trabalho em equipe permite a notificação de novos casos, o armazenamento e análise de dados, o fornecimento de medicações, além de centros de referências estaduais e municipais, nos quais suas equipes são treinadas e capacitadas. Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!